A repórter Elitânia Lopes entrevistou essa semana uma criança que tem grandes sonhos e já realiza alguns deles, a Pietra de Iraí de Minas. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô aqui ó, invadindo o programa Espaço da Gente pra trazer uma convidada pra lá de especial. Eu tô aqui com a atriz Mirim e é uma atriz completíssima. Ela canta, dança, interpreta, grava comerciais e ó, gente, é super falante. Eu quero apresentar pra vocês ela, a Pietra. Pietra, que prazer receber você nas lentes da TV Nova, tudo bem? Tudo, nosso prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Pietra, vamos contar um pouquinho pro nosso telespectador que tá assistindo a gente? Qual que é a sua idade? Dez anos. Gente, dez anos. Conta pra gente, como é que pintou essa vontade em ser atriz, em interpretar, em ser cantora, em realmente ser algo no mundo fashion? Conta pra gente, como é que pintou essa vontade? Ah, assim, eu sempre falei muito, eu sempre fui muito tagarela. Muito. E eu sempre amei ficar na frente das câmeras e falar assim com as pessoas. E me batei um dia, acho que eu quero ser atriz, cantora, cabeleireira, alguma coisa assim. Queria trabalhar com o público, né? É. Não importa de que forma, gente. Queria ser cabeleireira, com uma mãe famosé, depois eu vou contar pra vocês quem é daqui a pouquinho. É, queria cantar, queria interpretar, mas queria tá mexendo com o público. Isso que é muito importante. E você lembra que idade você tinha? Desde os três anos. Eu acho que a primeira vez que eu cantei eu tinha três anos. Três anos de idade? Eu fui num palco com uma moça, pelo que eu me lembro, tinha uma tenda assim, branca, meus pais estavam ali na frente. E você tinha três anos de idade, lembra de tudo isso? Aham, eu cantei uma música do Gustavo Lima e eu ganhei um troféu, quem cantou lá ganhou um com violão, assim. Que maravilha! Mas desde os dois e meio, três, eu sempre amei ficar na frente do público. Que coisa boa! Pietra, as crianças geralmente da sua idade, dez anos ou até menos, tem muita dificuldade pra falar em público e principalmente em frente a uma câmera como essa que a gente tá, que não é o seu caso, que você adora, né? É isso! Então vamos lá, qual que é a dica que você dá pras crianças da sua idade que estão nos assistindo agora, que também tem esse sonho de ser atriz, de ser cantora como você? O que que é o segredo que você guarda aí dentro do seu coraçãozinho na hora que você tá gravando um comercial, na hora que você vai cantar uma música e se apresentar pra muitas pessoas? Eu acho que é sempre ter muita confiança e nunca ficar com vergonha. Coisa que eu nunca tive. Ter muita confiança, não ter vergonha de aparecer, tanto em público quanto em frente às câmeras. E se a pessoa tiver, eu acho que assim, a pessoa tem que fingir que não tem ninguém lá na frente, sabe? Não vê ninguém, pronto. Respira fundo e vamos! É, bem isso. E a coisa mais importante foi o apoio dos meus pais que sempre me apoiaram. Minha família. Que coisa linda, né? Conta pra gente, qual que é o nome da mamãe? Vânia. Vânia de onde? De Iraí. E o que que a Vânia faz? Ela é cabeleireira. Gente, ela é filha da Vânia Coifer. É, aquela maravilhosa que deixou meu louro assim, ó, muito mais bonito. E o nome do papai? É Henrique. O papai Henrique. O papai Henrique faz o quê? Ele trabalha na prefeitura, já foi dono de um posto, já... E ele já fez de tudo, já. E o irmãozinho? Qual que é a idade e o nome do irmãozinho? Meu irmão tem sete anos e chama Enzo Henrique. Enzo, lindo por sinal, como você, né? Obrigada. Petra, então receber o apoio da família, o apoio dos pais... Ter fé em Deus, com certeza. A primeira coisa, né? Ter muita fé em Deus, não é verdade? Com certeza. Se a gente tem fé em Deus, o resto, ele vai acrescentando. Ele vai ajudar na gente. Conta pra gente, qual o comercial que você gravou, que eu fiquei sabendo que estourou em Goiá, São Paulo? Foi pra Favos Calçados, numa agência lá de Berlândia. Pelo que eu me lembro, eu tinha meu pai, meu avô e minha mãe, era... Estavam marcando presença lá, gente, com você. Aham, de Natal. Era de uma promoção, da Favos Calçados. E o que foi pra você fazer esse comercial e aparecer em São Paulo, Goiás, estouradaça? O que você sentiu aí dentro de você? Gente, eu senti muita alegria só de pensar assim. Eu já falava assim, tipo, se 20 pessoas me conheci, eu falava, eu tô famosa quando eu era menor. Mas agora que eu cresci, eu entendo já mais, assim, né? Já dá pra saber que... Dá pra relaxar. É, mas é assim. Mas se quiser pedir autógrafo, pode. Não tem problema nenhum, né? É, gente. Vai ser um prazer, viu? Dar autógrafo, me achar. Que delícia. Eu gostaria que você contasse também que você teve uma participação aí na Festa da Soja. Onde você cantou com a dupla? Johnny e Fabrício. Inclusive, Fabrício é meu primo. Fabrício é seu primo? É. E como é que foi pra você cantar pra aquela multidão, Pietra? Quando eu olhei pra frente e vi que eu tava de gente, eu falei, é meu dia. É meu dia. E realmente você ficou muito feliz dentro de você de se apresentar ali naquela multidão. Muito. E também fiquei sabendo que você faz inglês. Faço. Que você fala muito bem, já tá lá na frente. Mas ela é, não. Acha muito difícil? No início, quando eu comecei mesmo bem pequenininha. Mas agora já tomou gosto. Já tá mais fácil. E você, vamos falar um pouquinho do seu dia a dia. Você acorda que horas? Eu tenho que acordar às 6h20 da manhã, por causa que eu tenho alvo às 7h. Ah, você estudou de manhã. Meu Deus. Certo. Infelizmente. Aí você acorda. Mas ano que vem eu vou pra tarde. Toma seu café da manhã, vai pra escola. É. Que horas que você chega? Eu chego lá, geralmente 7h e 2h. Por aí, gente. Isso é muito pedido. É, porque eu sou muito enrolada pra tomar café, gente. Eu fico um ano lá. Ah. Aí pra acordar. Pietra, acorda. Pietra, acorda. Só mais 5 minutos e viro pro outro lado. Mas é muito gostoso o soninho de manhã, né? Parece que de manhã é a hora que você tem pra dormir mesmo. Antes de eu estudar de manhã, eu dormi até 10h da manhã. Que delícia. Muito bom, né? Aham. E depois que você chega da escola, você vai almoçar, depois você faz aula de canto, não é isso? Faço aula de canto. Eu fazia psicólogo, parei. Aula de dança. Eu fazia aula de violão pra areia. Agora eu tô na aula de teclado, faço catequese. Seu dia é cheio, né? Faço inglês, aham. É, bem isso. Aí que sobra um tempinho pra você ficar com você, pra você pensar o que você quer planejar pro futuro? Sobra. É só a gente dar um jeitinho lá que sobra. A gente vai finalizar esse bate-papo agradecendo a Vânia, agradecendo o seu papai também. Qual que é o nome? Henrique. O Henrique e a Vânia, os pais da Pietra. Sou muito ruim pra guardar nome. Agradecer a eles, agradecer também o Enzo, que trouxeram você aqui pra gente fazer essa matéria, pela disponibilidade que você topou esse nosso convite. E eu quero que você finalize cantando uma música pra todo nosso telespectador que tá aí nos assistindo. Pode ser? Pode ser. Vamos lá? Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Beijo! Tchau, gente! Tchau, obrigado!